O período de defesa iniciou e hoje pela manhã a polícia militar ambiental juntamente com a Sedan está aqui no município de Rolim de Moura realizando um beat stop para conscientizar a população sobre esse período que é muito importante para a preservação das espécies de peixes que existem nos rios aqui no estado de Rondônia. A pesca profissional e amadora de tambaqui nativo está proibida em todos os rios e afluentes de Rolim de Moura e região. A proibição ocorre por conta do período de defesa determinado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, a Sedan. Estamos aqui com o apoio do Batalhão de Polícia Ambiental de Porto Velho onde eles também estão nos assessorando nessa parte de meio ambiente e também está a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rolim de Moura que também está nos auxiliando nessa prevenção, nessa educação ambiental. A intenção é conscientizar a população da importância do período de defesa da importância de respeitar essas datas para deixar que os peixes possam estar se reproduzindo. Então assim, a gente está nesse pit stop trazendo a conscientização da população para não comercializar essas espécies que estão no período porque são espécies que são pescadas ilegalmente e também trazer para os pescadores a responsabilidade deles para eles estarem atentos com relação às espécies que estão proibidas. A pasta informou que a distinção de datas está relacionada ao período de reprodução das espécies. Nesse período, pescadores profissionais, segundo a Sedan, só podem pescar até 5 kg do peixe apenas para o consumo familiar. Hoje, dia 1º de outubro, inicia-se o período de defesa da espécie tambaqui onde a espécie, a partir de hoje, está proibida de ser pescada, transportada, comercializada. É esse peixe advindo da pesca. O período de defesa traz a importância da preservação do meio ambiente onde os peixes estão na época de reprodução. Um trabalho conjunto, Sedan e Polícia Militar Ambiental. Ainda conforme o órgão, a pesca durante o período de defesa é considerada uma infração ambiental, de acordo com os limites previstos da portaria 428-2018 da Sedan. Operações que fazemos aí nesses nossos leites de rio, com apoio da Sedan, operação conjunta e nossas fiscalizações diárias que nós fazemos, patrulhas ambientais que nós fazemos, fluvial, tanto fluvial quanto terrestre, população nós pegamos muito, né, veículos com grande quantidade de peixe, né, fora do tamanho, o cara que não é profissional, o pescador que não é profissional, não é carteirinha amador, mas está com 400 quilos de peixe, né, sem nenhuma nota, sem nenhum, né, então tem muito disso aí, né. A população, a maioria das vezes, aquele que é amador, ele se usa do amador para virar um profissional ilegal, entendeu? E a Polícia Ambiental está aí para coibir esse tipo de ilícito.